E aí E aí E aí E aí E aí Velho Ele quebrou minha defesa Cara É o rox Eu falei que é o rox Eu falei que o rox ele dá energia Pra eu ganhar velho Vão matar o cara Me deu foco mano Cupom NUVIZERA-10 para 10% de desconto Em todo o site da rox Se você quer menos lag Menos ping Menos packs de loss nos seus jogos online E até um pouquinho mais de FPS Assina o NoPing O link tá aqui na descrição Vou fazer a mesma coisa de antes Só que eu vou me distanciar mais dos caras depois Você Só 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 Ó Só Sai Mano, vai dar muito certo Não tem na mente dele Porra Acabou Acabou Acabou, GG GG Cara, vou matar esse maluco Eu vou birrar Vou matar esse maluco Agora Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Mano, cadê o cara, mano? Mataram o cara, mano Ah, ele já tá lá lutando Porra, nem analisou Ó, se liga só Vou usar o guacica de um Vai reduzir o dano Bora Bora Não, esse cara vai ser Porra, sentado Vai pra cima, samurai Vai Faz alguma coisa Isso Atrai ele A intenção dele Vale, meu irmão Vai Nossa, ele ficou na hora Uh Vou berrar Vou berrar Nossa Nossa Quase do burro Foi um Foi um Foi um Bate nele, velhote 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 Agora eu vou Agora eu vou atrair a atenção dele Pode vir, velhote Bate nele, velhote Bate nele, velhote Bate nele, velhote Isso, porra Isso, velhote Que fim do cara? Não, eu não vou ver o céu Ah Ah Fim Fim Huuuu Porra Ah Caralho, mano Puta que pariu Eu falei que eu ia matar Esse filha da puta Os vizinhos estão achando que eu sou louco Mas eu não sou louco, mano Eu venci Caralho, mano Passei, passei Muito bem Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Respeita o velhote, mano Respeita o velhote Respeita o velhote, mano